Olá, hoje vamos apresentar para vocês o projeto integrado Humanizar, de pesquisa, ensino e extensão. O projeto começou a ser planejado em 2019, após a vivência de três alunos do curso de Medicina na disciplina PIS, Práticas Interprofissionais de Saúde, onde conviveram com pessoas em situação de rua no Centro Pop, e em 2020 o projeto foi aprovado como extensão na Univille. Mas afinal, quem somos nós? Bom, atualmente o projeto é coordenado por três professores, o professor Luciano Henrique Pinto, a professora Flaviane Lazzarini e a professora Brígida. Além disso, o projeto conta com três bolsistas e oito voluntários, todos da área da saúde, dos cursos de graduação da Medicina e de Enfermagem. O projeto tem como objetivo principal descobrir quais são as causas evitáveis que levam as pessoas a viverem em situação de rua. Alguns exemplos seriam o uso abusivo de bebida, de drogas, alguns problemas familiares, o abandono e também algumas doenças, como a esquizofrenia. Nós também queremos entender o papel das redes de apoio com essa população. Aqui em Genville, nós entramos em contato com o CAPS, com o consultório na rua e com o Centro Pop, por exemplo. Além disso, nós também identificamos as consequências na sociedade. Por exemplo, a população em situação de rua é vítima de marginalização e, além disso, tem seus direitos básicos negados, como saúde, alimentação e moradia. As problemáticas que trabalhamos no projeto são, principalmente, a invisibilidade social, a violência, a vulnerabilidade social, a falta de higiene básica e o abuso de substâncias que as pessoas em situação de rua apresentam. Afinal, o que pretendemos efetivamente fazer? A nossa pesquisa foi dividida em seis eixos principais, para que a gente consiga estudar tudo com bastante profundidade e clareza. O primeiro eixo seria abuso, violência e abandono. O segundo eixo é a saúde mental. O terceiro eixo é o eixo social, a questão de profissão, documentação e vínculos sociais que as pessoas possuem. O quarto eixo seria o itinerário. Quais são as redes de apoio existentes para essa população? O quinto é o eixo profissional, visões, contribuições e desafios que a população enfrenta. E o sexto e último eixo é a especificidade das mulheres que estão em situação de rua. E, a partir disso, nós criamos um questionário, que será aplicado de forma descontraída na população. Sempre respeitando o espaço deles, entendendo a história e respeitando o motivo deles estarem ali. Para assim entendermos se as redes de apoio estão de fato contribuindo para o bem-estar deles e ver como tudo poderia melhorar. Queremos reconhecer as fragilidades do sistema e propor medidas para melhorar a assistência a essa população e visualizar maneiras de evitar que elas venham para a rua. E isso foi um pouquinho do projeto Humanizar para vocês. Acompanhe o projeto nas nossas redes sociais. Postamos semanalmente posts informativos sobre a população em questão. E também curiosidades. Além de lançarmos campanhas de arrecadação para ajudá-los. No Instagram, estamos como HumanizarPI. Não deixem de acompanhar. Juntos, nós faremos a diferença. Juntos, nós faremos a diferença.